Agora eu mudo de assunto para te mostrar que as denúncias de violência contra idosos cresceram mais de 90% em Campinas, superando aí todo o ano passado. Acompanhe. Faltando apenas um trimestre para o fim do ano, Campinas registrou uma alta de 90,5% nas denúncias de violência contra idosos. De janeiro a outubro deste ano, a metrópole totalizou 804 reclamações recebidas pelo Centro Municipal do Idoso, contra 422 em todo o ano passado. O último balanço do sistema de notificação de violência indica que em 2022 a metrópole contabilizou 167 denúncias de violência contra idosos. Destes, 38,9%, contabilizando 65 vítimas, tratavam de casos de violência física. A vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, Carla Borg, destaca que os idosos em situação de violência de direitos ou vulnerabilidade social são levados a instituições de longa permanência, onde podem ficar pelo resto da vida caso queiram. Além disso, o Centro Dia da Pessoa Idosa, inaugurado em setembro, recebe até 50 pessoas idosas por mês. Lá, idosos que precisam de um lugar para ficar enquanto familiares trabalham podem passar o dia e receber medicação, alimentos e também realizar atividades físicas. Em relação às denúncias, a vice-presidente afirma que o Disque 100 é sempre o principal caminho a ser utilizado pelo cidadão. Mas em casos nos quais o idoso esteja em risco, o ideal é acionar a Polícia Militar no 190 ou a Guarda Municipal no 153. Na semana passada, o Edição Manhã mostrou o caso de uma mulher que foi presa em flagrante, suspeita de manter o próprio pai, um idoso de 74 anos, em cárcere privado em Campinas. O companheiro dela, que morava na mesma residência, também foi detido.